Meu boné enterrado na cabeça Luvas rasgadas por pedaços de tranqueira Meu macacão já bem velho e bem surrado Estava sempre avermelhado de sujeira Esse uniforme era da minha profissão Eu trabalhava com ele a semana inteira Eu cantei lixo das favelas e mansão Aproveitei muita coisa abandonada Cortei meus dedos nas garrafas sem gargalo Tremi de frio nas medonhas madrugadas Entrei na igreja com o sapato furado Peguei no lixo atirado na calçada Eu nessa lida tive uma grande surpresa Aconteceu numa noite de verão Ouvi um choro baixinho em meus ouvidos Quando eu levava umas tranqueiras em minhas mãos Eu carregava junto ao lixo uma criança Recém-nascida enrolada em papelão Larguei de tudo e corri pra minha casa Cheguei a tempo, a criança eu salvei No outro dia registrei como meu filho Com muito amor, com carinho criei Dei comida, dei um teto e dei estudo Com sacrifício um grande homem me eduquei Mais trinta anos depois fui aposentado Meu uniforme de trabalho eu encostei Agora vejo um doutor de roupas brancas Que no uniforme alaranjado agasalhei Aí está pra amenizar a dor humana O grande homem que do lixo eu retirei